Brasil e Itália. Eu tava atrás do gol, onde tivemos as cobranças de pênalti. Rapaz, dava dó do jogador. Romário, que era o maior jogador do mundo na época, o lábio dele, na hora que ele foi bater o pênalti, o lábio dele fazia assim, ó. Tremia, tremia. Jogadores, sem mais...